Todo mundo aí Vou na cabeça, vou na cabeça Viu? Tá indo, ó, ó, ó Voando, voando, bora, bora, bora Você é voando, bora Vou na cabeça, bora Você é voando, vai direto, fora 4, cadê o rosto de mim? Pode Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Acessão, 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 a mão na cabeça e correndo Vai em cima Bora, 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 bora Bora Bora, bora Bora Bora, meu filho Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai . 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 E aí 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 Não tem nada Eu vou precisar ir de uma chão da faculdade Vamos lá dar uma dama Vamos lá dar uma dama Vamos lá dar uma dama Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vem Não sei se Tia, vamos lá toda hora O que é isso? Um por um Um por um Um por um Vamos lá dar uma dama Um por um Segura Vai Vai Segura 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 Vai 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 Guarda Vai 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 O que é isso? 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 O que é isso?